Boa tarde, cidadãos brasileiros que nunca cometeram crime, mas sofrem com a presunção de culpa enquanto os criminosos gozam da presunção de inocência. Eu sou Tiago Pavinato e começa, neste instante, o Linha de Frente. Um programa tão odiado pelos hipócritas quanto o Mr. M foi odiado pelos ilusionistas. Comigo estão nesta infantaria Nelson Kobayashi, Rodolfo Maris Fernando Capês e Renato Ribeiro. Juntos lhes daremos munição intelectual para a peleja travada neste cenário de se correr ministro pega, se ficar ministro come. E por falar em ministro... Começamos bem. Um brasileiro que mora em Nova York, ele denunciou o ministro Alexandre de Moraes à polícia americana porque, supostamente, ele teria ameaçado a sua filha menor de idade dentro de um restaurante. O homem que não teve o nome revelado diz que transmitia uma live no local quando Moraes teria partido para cima da adolescente. Vale ressaltar que o vídeo publicado e que está passando na tela de quem nos acompanha pela internet, panflix ou TV, não mostra, repito, não mostra qualquer ato agressivo partindo de Alexandre de Moraes. Somente o momento em que o ministro se levanta da sua mesa e parece dissuadir o homem de filmá-lo. Vamos ouvir o que esse brasileiro disse. Nós estávamos lá e viramos, entramos dentro do restaurante, o senhor Alexandre de Moraes, junto com a sua esposa, estava sentado na mesa e ele veio para cima da minha filha. Nós acabamos de chamar a viatura da polícia que está chegando aqui para fazer um repórter. Ela é cidadã americana, tem 17 anos de idade e está sendo ameaçada por um ministro da Suprema Corte do Brasil. Nós não admitimos isso. Ele pode fazer o que ele quer lá no Brasil. Aqui não. Aqui é o United States of America. E aí, a questão é, eu não sei se eu perdi alguma coisa, Capês, mas ela foi ameaçada de quê? Sim, a denúncia não informa, tem um vídeo, o ministro se aproximando da menor, mas não tem palavra, não está ali um vídeo sem áudio. Nós não temos ali o que foi falado, se foi proferido uma ameaça ou não, se ele simplesmente se aproximou e ela se afastou. Então, fica difícil fazer qualquer comentário diante dessa imagem. A imagem mostra ele se aproximando e ela se retirando. E há um corte ali, quando ele vai chegando mais perto da menor. Então, a gente não tem condições de fazer uma afirmação, porque não há prova. E sem prova, se não existe prova, vigora a presunção de inocência. Sem prova, não se pode decretar bloqueio de contas, bloqueio de bens, determinar prisões. Mas, sem acusação do Ministério Público, sem que haja uma instituição oferecendo uma denúncia, instituição essa prevista na Constituição Federal, cuja missão constitucional é a defesa dos valores democráticos, dos interesses indisponíveis à sociedade, sem uma investigação policial, não se pode presumir a responsabilidade. Então, eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes deve gozar dos mesmos direitos que todos os outros brasileiros deveriam também gozar. Não é irônico, né, Capês? É irônico. Bom, independentemente disso, doutor Renato Rubir, você acredita nisso? Você acredita que houve uma ameaça? Porque nós estamos na base da conjetura, né? Ele não falou, ele falou ameaça, ameaça, ameaça. E quando a pessoa lá fala muito e não mostra, eu tenho muito problema. É que a pessoa que fala assim, ah, eu vou te pegar no colo, te dar muita atenção. Canta lá o funk do Tigrão, mas não fala o que é. E se houver alguma coisa, a polícia de Nova York, será que vai fazer alguma coisa, doutor? Bom, vamos lá. Eu acredito numa coisa. Eu acredito que cidadão de bem, cidadão de bem está em casa cuidando da família, cidadão de bem quando sai para jantar, sai para jantar com a família ou está trabalhando. Cidadão de bem não fica fazendo live, fazendo filmagem de ministro do Supremo Tribunal Federal, incomodando o ministro, xingando o ministro. É uma falta de educação, é uma covardia o que algumas pessoas estão fazendo com ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, isso não é de hoje, essas pessoas fazem esse tipo de manifestação que é ofensiva, que é de utilização de baixo calão. Então, evidentemente que eu acredito que essa pessoa, mais uma vez, está querendo aí seus cinco minutos de fama, falando que o ministro, o presidente do TSE, teria agredido, teria ameaçado a sua filha. Uma vergonha, um atentado à democracia brasileira, um atentado até à cidadania brasileira. Isso é um absurdo e eu com certeza, eu não consigo imaginar o ministro Alexandre de Moraes, que foi meu professor na faculdade, agredindo uma pessoa. Você acha que ele ia para cima de uma moça, de uma adolescente? Eu consigo imaginar, eu consigo imaginar, porque é muito pior do que agressão a uma pessoa, é uma agressão a uma nação, agressão a um Brasil, agressão a manifestantes, agressão a pessoas que, por mandar uma mensagem em um grupo de WhatsApp, por se manifestar democraticamente, sofrem aí as punições desse poder todo, concentrado na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. É uma puta agressão, é uma baita agressão. Sim, é uma agressão coletiva, é uma agressão contra milhões de brasileiros. Mas me fica uma dúvida aqui, ele levantou e foi em direção a essa moça, o que ele iria fazer? Será que ele ia dar uma flor para ela? Será que ele iria afagá-la? O que ele iria fazer com essa moça? Ele foi lá para inibi-la, claro. Não tem nenhum áudio, não tem nenhuma prova, não tem nenhum documento, não tem nenhuma imagem que mostre uma ameaça. Claro que ameaça, às vezes, não precisa ser por palavras, às vezes um gesto pode ser ameaçador. Mas é importante o senhor Alexandre de Moraes se lembrar que lá nos Estados Unidos, ele é um cidadão comum, tão mané quanto todos nós. É, mas ele tem passaporte diplomático. Mas ele não estava, Pavinato, em nenhuma missão institucional. Ele foi para um evento privado. Portanto, cidadão comum, tão mané quanto todos nós. Eu ainda vou pegar suas palavras e vou incrementar um pouco, tá? Porque agora eu sei porque o Renato defende o ministro e está defendendo aqui o ministro Alexandre de Moraes. Foi seu professor na faculdade, deve ser seu amigo. E você fala que é uma vergonha o que estão fazendo com os ministros do STF. Cara, eu não consigo te entender, sinceramente. Onde está escrito, ou qualquer lei, que impossibilita uma pessoa de filmar outra dentro de um restaurante? Ele é uma figura nacional. Está em evidência aí, mais do que o próprio presidente, mais do que o próprio Luiz Inácio Rua da Silva, que ganhou aqui a candidatura, né? Abre aspas, ganhou, fecha aspas. Onde está escrito que ele não pode filmar ou que uma pessoa não pode filmar? É, pois é. E ele está mais em evidência na mídia, por quê? Porque é dos carecas que ela gosta mais, Rodolfão? Pode ser. Eu fico aqui pensando que, por exemplo, o brasileiro, ele tem isso no seu DNA. Ele gosta de ver os artistas, ele gosta de ver as pessoas que estão em evidência, eles gostam de ver aquele criminoso que sai da cadeia e pega a liberdade para tirar foto, às vezes até para voltar, né? Num ato antidemocrático aí, nesse cidadão. Tranquilamente, essa pessoa estava num restaurante jantando, almoçando, viu lá o senhor Alexandre de Moraes, quis filmá-lo. Qual que é o problema disso? Ele se incomodou, levantou e foi na direção da garota. Aí fica a pergunta que o Nelson fez. O que ele falou? Porque o cara mora nos Estados Unidos há cerca de 20 anos. Ele não deve ser um mané qualquer. Um pouquinho de informação ele deve ter. Eu espero, sinceramente, como alguém que milita na área jurídica há quase 40 anos, acredita? Membro do Ministério Público há 35 anos, eu realmente espero que o Supremo Tribunal Federal recobre a liturgia do cargo. As pessoas estão vendo o Supremo como órgão político no pior sentido da palavra. E não como aquele órgão que assegura as garantias constitucionais, que faz valer os princípios da Constituição. É o pior momento do Supremo, né, Capês? É o pior momento da história do Supremo Tribunal Federal. E ele deu sorte que isso aconteceu nos Estados Unidos, porque a família deu sorte, tá? Vou falar que a família deu sorte que aconteceu nos Estados Unidos. Porque se isso é aqui em São Paulo, no restaurante de São Paulo, essa menina sairia talvez algemada dentro de uma viatura. Mas lá nos Estados Unidos se faz presente a lei, né? Aqui no Brasil ele manda e desmanda e faz o que ele quer. Vai alguém filmar o Alexandre de Moraes dentro de um restaurante aqui em São Paulo, e se ele se incomodar com isso, ele só faz um pequeno telefonema, uma pequena mensagem de dois parados, de dois dígitos, e uma viatura tá na porta escoltando essa pessoa pra fora do restaurante, etc. Agora, Rodolfo, é necessário que esse cidadão que veio a público fazer esta afirmação, que ele mostre o registro da ocorrência. Exatamente. Porque se ele não mostrar o registro da ocorrência, se ele não esclarecer em que teria consistido a suposta intimidação, se foi apenas um deslocamento físico, e ele está fazendo esse tardalhaço, ele também poderá responder por denunciação caluniosa. Então é importante que... E deve responder esse caso que for provado. Ou seja, tudo tem que ter o seu limite, tem que ter um certo... O que nós questionamos é o momento difícil porque passa o Supremo Tribunal Federal, era o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Você falava, na minha época, ministro do Supremo Tribunal Federal, você tinha até... você tremia na base. Eu ouvia dos ministros do Supremo lendo nas revistas trimestrais jurisprudência... A gente não sabia o rosto deles. Você não sabia o rosto dos ministros. Então, popularizou demais. É necessário que a gente reveja, de certa forma, essa exposição a que estão sujeitos os ministros. Por exemplo, com a transmissão ao vivo dos julgamentos, isso estimula muito a vaidade, isso leva a posições, muitas vezes, que não vão ao encontro do que se espera de uma justiça serena. Então, vamos lá.